Veja esse divertido rato de crista africana. Ah, ele parece tão bonitinho! Bem, pense novamente. Ele tem um trunfo na manga. Veneno! De fato, os únicos roedores tóxicos conhecidos no mundo são esses ratos guará. Quando se sentem encurralados, eles ouriçam o pelo e exibem listras de corrida em preto e branco. Bem no centro delas, há um monte de pelos marrons especiais com uma textura semelhante a um favo de mel. Esses pelos não são apenas para a exibição. Eles estão carregados com um veneno tão forte que poderia derrubar um elefante. Os ratos usam isso como uma armadura química para se protegerem de predadores como hienas e cães selvagens. A África Oriental sabe há muito tempo sobre o poder tóxico do rato de crista. Em 2011, os pesquisadores descobriram que os ratos obtêm toxinas de uma determinada árvore. Apenas um rato de crista em cativeiro foi pego fazendo esse ritual de veneno, e alguns pensaram que poderia ter sido um caso isolado. Mesmo assim, os pesquisadores continuaram observando. A equipe tinha 25 ratos. Eles os filmaram no laboratório e provaram que não era um caso isolado. Embora saibamos que eles são durões, esses ratos aparentemente têm pontos fracos. Alguns deles podem estar praticando a monogamia e até mesmo compartilhando os deveres de pais. A monogamia é rara no mundo animal, mas esses ratos estão fazendo isso. Isso é muito interessante. Os pesquisadores dizem que precisam fazer mais pesquisas para confirmar os valores familiares dos roedores. O próximo da lista é o Slow Loris. Essa criatura parece ser o epítome da fofura, com o seu tamanho minúsculo e olhos grandes. Mas esses animais não são seus amigos fofinhos típicos. Na verdade, eles são os únicos primatas venenosos do planeta. Eles vivem nas florestas tropicais do sul e do sudeste da Ásia. Talvez você esteja se perguntando por que eles são chamados de Loris lentos. Quando os exploradores os encontraram pela primeira vez no século XVIII, eles pensaram que esses pequenos eram tão lentos quanto as preguiças. É claro que eles podem ficar parados por horas e se mover lentamente. Mas não se deixe enganar, eles podem se apressar quando necessário. Se você olhar com atenção, perceberá uma mancha elevada e careca na parte interna do braço. Essa é a glândula braquial, que secreta um óleo extremamente fedorento. Quando os Loris se sentem ameaçados, eles lambem a glândula, misturando a saliva e o óleo para criar uma solução venenosa. Quando mordem outro animal, esse veneno entra na corrente sanguínea do inimigo. A mordida é bastante desagradável. Ela pode exterminar pequenos animais e insetos e causar problemas sérios até mesmo em humanos. De repente, aqueles olhos grandes não parecem tão inocentes. No mundo dos Slow Lorises, os machos lutam pelas fêmeas. As fêmeas lutam para proteger seus filhotes e todos lutam para defender seu território. O veneno também é útil durante esses confrontos. Aqui, as mães usam seu veneno de forma inteligente. Antes de sair para comer alguma coisa, elas lambem as glândulas braquiais e limpam os bebês. Isso transfere o veneno para o pelo dos pequenos, agindo como um sinal de alerta para predadores em potencial. O próximo animal é o Sand Cat. Essa espécie de gato vive no deserto. Ao contrário de outros gatos, eles chamam o ambiente hostil do deserto de seu lar. Em primeiro lugar, eles têm o melhor calçado para a pista do deserto. Pelos grossos nas patas, inclusive entre os dedos dos pés. Eles também têm um isolamento embutido contra as oscilações de temperatura alucinantes, de 51 graus Celsius durante o dia a menos 0,5 graus Celsius à noite. Eles até desenvolvem casacos de inverno com pelos de até 5 centímetros de comprimento. Os gatos de areia podem passar semanas sem beber uma única gota de água. Eles obtêm toda a umidade de que precisam das presas que comem. Quando se trata de caçar, esses gatos de areia aparentemente fofos liberam seus predadores internos. Esqueça as adoráveis vibrações de gatinho. Esses caras são ferozes. Eles também não são exigentes, comendo pequenos roedores, pássaros ou insetos. Ah, e eles também vão atrás de víboras venenosas. Além disso, se conseguirem mais do que podem mastigar, eles escondem o alimento extra na areia para um lanche noturno. Sua arma secreta é a audição supersensível. Eles não deixam marcas de patas e não fazem barulho quando se aproximam de suas presas. Conheça os caracóis cone. Caracóis marinhos com um toque especial. Eles têm padrões vibrantes e coloridos que decoram a superfície de suas conchas. Eles não são apenas bonitos. Eles também possuem um veneno muito forte. Armados com um dente de rádula modificado e uma glândula de veneno, os caracóis cone são caçadores habilidosos do mar. Eles usam esse dente em forma de arpão para lançar um ataque venenoso em suas presas, paralisando-as antes de comê-las. Por falar em veneno, o veneno do caracol cone é como um coquetel. Ele contém uma mistura de toxinas com efeitos diferentes. Alguns dos caracóis cone maiores podem causar uma picada que não é apenas grave, mas até mesmo fatal para os seres humanos. No entanto, seu veneno nos ajuda com certos problemas médicos. O quinto animal bonito mas perigoso é a centopeia. Essas criaturas têm dois pares de pernas articuladas na maioria dos segmentos de seu corpo. Cada um desses segmentos de pernas duplas consiste em dois segmentos simples que se unem. Imagine uma equipe com corpos alongados, cilíndricos ou achatados, geralmente com mais de 20 segmentos. Mas os milípides de pílula são os rebeldes mais curtos do grupo. Isso permite que eles se enrolem em uma bola apertada. Em 2021 foi descoberta uma nova espécie que tinha mais de 1.300 pernas. Se você mergulhar no mundo dos milípides, encontrará cerca de 12 mil espécies diferentes. Muitas delas são geralmente inofensivas para os seres humanos, mas cuidado, algumas podem pregar peças em sua casa ou jardim. O sexto animal é o pitoí de capuz. É uma ave encontrada na Nova Guiné. Essa ave se destaca como uma das poucas aves venenosas conhecidas, com toxinas em sua pele, penas e tecidos. O veneno provém de sua dieta. Ele serve como defesa contra predadores e parasitas. É interessante notar que sua semelhança com outros pitoís venenosos é um exemplo de evolução convergente, em que espécies não relacionadas desenvolvem características semelhantes devido a pressões ambientais semelhantes. Nesse caso, diferentes pitoís venenosos desenvolveram independentemente características semelhantes como forma de proteção. O pitoí de capuz também apresenta mimetismo mileriano. Esse é um fenômeno em que espécies nocivas ou venenosas evoluem para se assemelharem umas às outras. Em termos mais simples, é como um grupo de amigos tóxicos que se vestem de forma assemelhante para que todos saibam que eles devem ser evitados. Além disso, as espécies não venenosas imitam a aparência do pitoí de capuz em um fenômeno conhecido como mimetismo batesiano. Isso ocorre quando espécies inofensivas ou menos nocivas evoluem para se assemelhar a uma espécie mais perigosa ou tóxica para obter proteção contra predadores. Nesse caso, outros pássaros copiam a aparência do pitoí de capuz, embora não tenham as mesmas defesas tóxicas. Portanto, nesse caso, um pássaro inofensivo se veste com uma fantasia venenosa para afastar possíveis ameaças. Os ornitorrincos são adoráveis, com seu pelo grosso e bico de pato. Mas você também não deve mexer com eles, especialmente no final do inverno, quando os ornitorrincos machos ficam um pouco agressivos. Eles lutam pelas fêmeas e usam esporas ferozes em seus pés que injetam veneno durante a briga. Em 1801, um biólogo pensou que as esporas serviam para manter as fêmeas sob controle durante o acasalamento. Mas ele estava errado. Essas criaturas gostam mais de caçar larvas de insetos do que de romance. No final do inverno, porém, a história é diferente. Os machos lutam injetando veneno, e os perdedores ficam paralisados. Já houve casos em que esses animais atacaram seres humanos. Felizmente, nenhum deles foi fatal. Se um ornitorrinco decidir esfaqueá-lo, nem mesmo a morfina aliviará os efeitos. Os médicos talvez precisem remover manualmente as esporas de seu ferimento. Ai! Cuidado também com os baiacus. Eles podem ser bonitinhos, mas são os segundos vertebrados mais venenosos do mundo. Seu fígado, olhos e às vezes sua pele contém tetrodotoxina. Essa é uma substância que lhes dá um gosto horrível e pode ser letal para os peixes. Essa substância também é uma séria ameaça para nós. Ela é até 1.200 vezes mais venenosa do que o cianeto. Um único baiacu tem toxina suficiente para matar 30 adultos. E não há antídoto conhecido. Apesar desse perigo, algumas pessoas no Japão consideram a carne do baiacu uma iguaria chamada fugo. Os chefes treinados estão bem cientes de que um movimento errado pode resultar no pior cenário possível para um cliente. É por isso que nem todos os chefes têm permissão para preparar esse prato.